A Ucrânia faz uma série de ataques contra a Rússia, em especial a capital Moscou, com os drones. E conforme nós estamos observando, desde 2022, quando começa a Operação Z, ou a guerra na Ucrânia, nós temos que a Ucrânia utilizou muitos drones e obtém certa vantagem, pelo menos algumas vitórias no uso de drones contra a Rússia. O cenário talvez mais notável do uso de drones pela Ucrânia são os drones marítimos ali quando a Ucrânia conseguiu afundar algumas embarcações russas no Mar Negro. De modo então que a Ucrânia, em alguma medida, tem sido uma espécie de vanguarda no uso de drones e cada vez inclusive barateando os drones que atingem de maneira bastante específica a Rússia em solo russo. Nós tivemos hoje também, óbvio, que a Ucrânia também foi atacada pela Rússia, em especial na região do Dombás, mas também os drones ali, oriundos da Rússia, foram abatidos no ar por parte do Sistema Aéreo de Defesa da Ucrânia. Bom, mas o notável é o uso de drone ucraniano e a tentativa da Ucrânia em atingir a cidade de Moscou, que é a capital russa. E certamente tu coloca um enorme alerta sobre a Rússia diante de possíveis ataques que a Ucrânia faça, que atinjam Moscou e eventualmente sejam até bem sucedidos. De modo que a Rússia certamente deve se preocupar cada vez mais com incursões militares da Ucrânia na sua fronteira e, claro, o uso de drones em diversas localidades, conforme nós vimos hoje. Então, é sobre este conteúdo que nós iremos falar aqui no vídeo de hoje. Eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal. E, claro, você que quer aprender geopolítica e aprofundar o seu conhecimento sobre os diversos assuntos desta ciência incrível que é a geopolítica, vem estudar com a gente. Dê uma olhada. O link está na descrição do nosso vídeo, da nossa comunidade, onde você terá aulas ao vivo, você terá debates e insights para tratar geopolítica e entender tudo de maneira muito mais clara, muito mais ampla a respeito deste assunto, não só da guerra entre a Ucrânia, mas também da guerra no Oriente Médio, da resposta eventualmente do Irã contra o Israel e assim por diante. Vem estudar com a gente e vamos aqui falar do uso de drones nesta guerra. Nós temos aí, conforme observamos na imagem, um drone que é o drone Shahed. Este drone utilizado pela Rússia contra o território ucraniano. É um drone de origem, conforme nós visualizamos ali na sua bandeira, na República Islâmica do Irã. Então, o Irã, no âmbito da guerra entre o Rússia e o Ucrânia, tem fornecido ali para a Rússia, conforme sabemos, drones de fabricação em solo iraniano, tá certo? Agora, um dos tipos de drones que nós temos usados nesta guerra, fabricados dentro do território da Ucrânia, não é? Nós temos ali o DJI Mavic 3, né? Conforme visualizamos, inclusive, na próxima imagem aí. Ou seja, a Ucrânia, de certa maneira, mapeando regiões e se posicionando no território a partir de drones com uso de imagens, ok? Então, o drone certamente revoluciona o âmbito da guerra. Nós tivemos uma utilização de drone de maneira bastante significativa a partir de 2020, justamente no contexto ali da guerra entre Armênia e Azerbaijão. De modo que os drones ali fornecidos pela Turquia para o Azerbaijão foram importantíssimos naquele contexto para que, basicamente, o Azerbaijão conseguisse eliminar muitos. Não foram poucos, foram muitos os blindados ali armênios que o Azerbaijão conseguiu eliminar a partir do uso de drones naquele contexto. Logo na sequência, nós já tivemos aí o início da guerra, infelizmente, desgraçadamente, né? Entre Rússia e Ucrânia, que fez com que os drones passassem a ser peça-chave fundamental no contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia também, conforme nós estamos observando. Tudo bem? Agora, além da questão do uso de drones, e nós vamos observar isso no mapa, aqui a grande característica do nosso canal é justamente o mundo no mapa, observando aí o que ocorre na geopolítica, mas também, conforme nós observamos aqui, uma análise a partir da cartografia, uma análise a partir do mapa, enfim. Vejam só, um mapa divulgado pelo general Sersky, que é o atual comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia, divulgando a sua posição geográfica dentro do território da Ucrânia, dentro da Rússia, no caso, né? De modo que, ontem, nós tínhamos uma Ucrânia que tinha avançado em torno de 1.200 quilômetros quadrados dentro da Rússia, e o Sersky, que vocês visualizam aí na nossa fotografia, eu vou até aumentar para vocês observarem, iria ao lado dos Elensky, enfim, analisando justamente mapas, tudo bem? Justamente porque quem quer vencer a guerra precisa da cartografia, do mapa, enfim, inquestionavelmente, não é isso? Então, a gente tem aí que o Sersky, que é o atual, repito, não é? Comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia, divulgou um mapa mostrando os avanços que nós tivemos por parte da Ucrânia dentro do território da Rússia. Se nós observarmos aqui o limite fronteira, isso, nessa linha roxa, que eu estou agora destacando na cor vermelha, não é? E o indicativo de algumas setas evidenciando que a Ucrânia teria infiltrado dentro do território da Rússia, nesta direção aqui, ó, conforme nós vamos observar, uma distância lá, ó, de 30 e tantos quilômetros, aqui de 28 quilômetros, tudo bem? Então, uma infiltração bastante considerável e evidenciando aí a mancha onde hoje é ocupada pelas tropas da Ucrânia, tudo bem? Conforme nós vemos dentro do território da Rússia, enfim. Então, é um mapa que chamou bastante atenção. A grande discussão que se faz é por que que o Sersky, que não é o general ucraniano, divulga este mapa? Talvez para mostrar e evidenciar o quanto a Ucrânia está dentro do território russo, enfim, não é? Em termos de ocupação militar, tá certo? De modo que, né, este mapa aí, de certa maneira, tem um efeito de propaganda em boa medida, não é? E, claro, tem uma perspectiva de moral em relação ao ânimo das tropas e forças militares da Ucrânia, tudo bem? Por quê? As informações que nós tínhamos, conforme eu disse, é de que a Ucrânia tinha infiltrado ali coisa de 1.250 quilômetros quadrados, não é? Eu falei errado aí, certo? E aí teria avançado nos últimos, né, no último dia aí, mais 13 quilômetros, no caso, resultando em 1.263 quilômetros quadrados dentro do território da Rússia, enfim. Tá certo? Então, é um efeito de propaganda, sem dúvida, para mostrar que a Ucrânia tem conseguido obter certos avanços e vitórias dentro do território da Rússia, enfim. Quando nós observamos aqui os mapas que tentam cobrir ali, conforme geolocalização, o avanço militar, você visualiza esses mapas feitos tanto, não é? Da guerra entre Israel, Hamas, na região do Oriente Médio, bem como também ao longo de toda a guerra. Nós temos esses mapas feitos por este instituto aí, muito interessante. Se você não conhece, dê uma olhada, quem gosta de observar ali nos detalhes os avanços de tropas, enfim. O que nós tínhamos de informação ontem, conforme eu mencionei, é de que a extensão geográfica em toda a linha azul, aí, conforme nós observamos, o avanço sobre Sud já ocorreu já há algum tempo, conforme nós sabemos, não é? E os limites aqui na região de Malaia, por exemplo, tudo bom no norte, perfeito? Agora, uma região em disputa, que é esta região de Coro Nevo, que é esta região aqui, ó, na porção noroeste. Quando nós observamos o mapa, este segundo mapa aqui, ó, que foi divulgado eventualmente pelo SERSC, não é? Pelo general ucraniano lá, o atual chefe das Forças Armadas da Ucrânia, nós vemos que ele dá como conquistado, parte considerável da região, não é? Sudeste da região de Coro Nevo, enfim. E um avanço significativo e o domínio, basicamente, a leste ali, desta outra região de Vicky Torovka, tudo bem? Ou seja, ele trouxe para nós um indicativo de que o avanço ucraniano se dá além do que nós conhecíamos até então. Se bem que as informações que ele trouxe não mudam tanto, não é? Em relação à área ocupada já pela Ucrânia, é dentro do território da Rússia. Agora, o que é muito curioso e chama a atenção é que nós temos uma informação que geralmente é sigilosa, não é? Que é um general das Forças Armadas, inclusive o chefe das Forças Armadas da Ucrânia, divulgando um mapa, um documento, não é? Para mostrar a vitória, eventualmente, no caso, a vitória, pelo amor de Deus, não é que é uma vitória da Ucrânia sobre a Rússia, não, não é isso. Mas vitórias na região de Kursk, que é simbólico, enfim. O objetivo da Ucrânia são vários a partir de mostrar resistência à Rússia, infiltração no território russo, não é? Sobretudo para o mundo da política, certo? Mostrar para os aliados que, pera lá, nós conseguimos entrar no território russo, estamos avançando, consolidando posições geográficas já há alguns dias. A infiltração militar da Ucrânia dentro da Rússia se deu lá no dia 6 de agosto. Nós estamos em 21 de agosto hoje e permanecem consolidando posições, inclusive destruindo infraestrutura e dificultando, claro, uma eventual resposta da Rússia contra os ucranianos em território russo, enfim. Uma resposta russa contra os ucranianos dentro da Rússia, enfim. Perfeito? Outro aspecto importante a comentarmos aqui é um comparativo, não é? Agora, quando observamos a posição geográfica da Rússia, nós temos aqui a Rússia dominando uma parte considerável dentro do território da Ucrânia e, por sua vez, inclusive em Kharkiv, são ao todo seis províncias em que a Rússia ocupa hoje dentro do território da Ucrânia. É o caso de Luhansk, Donetsk, a região de Zaporizhia, Kherson e Crimeia, além aqui de Kharkiv, tudo bom? Enquanto que a Ucrânia ocupa uma posição geográfica bem pequenininha aqui, não é a região lá de Khursk, nem se compara em termos de extensão geográfica e ganha, ok? Territorial na guerra. Só que, a partir daqui, a Ucrânia pode fazer ataques com drones dentro do território da Rússia contra regiões em específico aí. Agora, uma das questões possíveis de próximos passos da Ucrânia seria justamente este, não é? Vejam vocês, de avançar em direção ao sul, aqui, nesta direção ao sul, nós temos o território, justamente, o território de Belgorod. Ok? Então, um avanço ucraniano, eventualmente, na fronteira. E, ao norte de Belgorod, aqui, nós temos uma outra região importante para onde a Ucrânia, eventualmente, poderia avançar, mas em zonas limítrofes fronteiriças e não necessariamente em direção ao interior do território. Mas, sim, ocupar mais ou mais regiões dentro do território da Rússia, mas, em especial, na fronteira, é uma possibilidade. Vamos acompanhar. Então, a Ucrânia, repito, ela pode infiltrar-se aqui na fronteira do território de Belgorod, conforme nós mencionamos, bem como, também, aqui, nesta posição geográfica, a região de Bryansk. Aliás, tanto em Bryansk quanto em Belgorod, a gente tem o uso de drones ucranianos atingindo estas regiões, conforme nós vamos, inclusive, observar logo na sequência, ainda, aqui, no nosso vídeo. Tudo bem? Então, em termos políticos, a Ucrânia tem buscado contar certa vantagem em relação à Rússia, à medida em que conseguiu conquistar uma parte do território russo, tá certo? Uma parte pequena, tá certo? Mas, certamente, isso mudou a percepção sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, inclusive, nos países ocidentais, junto à população, começa a discutir que, pera lá, a Ucrânia, que, basicamente, se dava como vencida, agora fez incursões militares dentro do território da Rússia. Então, o debate e, eventualmente, apoio à Ucrânia muda em termos políticos, junto às populações do mundo ocidental, enfim, pelo menos isso que nós observamos em boa medida, tá certo? Agora, na prática, qual que vai ser a vitória ucraniana, é difícil de sabermos, enfim, tá certo? Bom, por fim, avançando aí, as posições geográficas onde houve ataques por drones da Ucrânia contra a Rússia. Então, observem aí, aqui nós temos na cor roxa, justamente, uma representação de Kursk, tudo bom? Então, nós temos aí, esta região de Kursk, e aqui nós temos, justamente, neste limite de fronteira, o território da Ucrânia. Então, a Ucrânia se localiza aí, e só para nos situarmos, o território de Moscou é este daqui, ok? Então, o território de Moscou se dá nesta localidade, tudo bom? Então, nós temos ali Moscou e temos ali o território de Kursk na cor roxa, perfeito? Vejam só, os ataques que a Ucrânia fez com drones contra a Rússia hoje atingiram Moscou, pelo menos a região periférica de Moscou, conforme nós observamos. Vamos observar o seguinte, né? Então, nesta zona fronteiriça, envolvendo esta província, esta outra, esta outra ainda, esta outra, certo? São províncias onde a Ucrânia tem obtido ganhos pontuais em termos de, em termos de, sei lá, ataques, enfim, ganhos táticos, digamos, não é? Vamos observar, tivemos ataques com drones contra Belgorod, contra o território de Rostov, inclusive em Rostov nós temos, até hoje, já são quatro dias em Rostov, que há a queima daquele campo de combustível que nós comentamos aqui ontem no nosso canal, no caso a Ucrânia impondo ali a Rússia uma derrota, né? Não há uma derrota, mas um prejuízo na casa de 200 milhões, conforme nós observamos ontem, nesta região de Rostov, enfim, além de Rostov, o ataque feito também a região de Bryansk e, por fim, na própria Moscou, tá certo? Então, aqui no norte do território, né? Em relação a este que estamos observando, nesta localidade, vou destacar numa cor bem específica aqui, ó, na cor azul clara, nesta localidade, nós temos o ataque feito com drones contra a própria capital Moscou, que se localiza aí, no fundo vocês têm a foto, justamente, de Moscou, com essa igreja que cá entre nós é belíssima, não é? E, no fundo, ali, o Kremlin, na parte à esquerda, e o centro financeiro da Rússia, lá no horizonte, tá certo? Enfim, prédios espelhados horrorosos, nem se compara aí a beleza que é, que são esses prédios históricos russos do século XVI, XVII por ali, não é? Do Renascimento, enfim, tá? Então, a gente assiste a uma série de ataques da Ucrânia contra a Rússia em territórios específicos, tudo bem? Estes drones, em boa medida, foram abatidos, em boa medida, né? Por parte do sistema de defesa aéreo da Rússia, mas, conforme eu disse, se não é, eu volto a mencionar, o drone em direção a Moscou, Caim Podolsky, que é uma região próxima, é um centro industrial próximo a Moscou, tá certo? Então, coloca um alerta a respeito da Ucrânia em algum momento conseguir atingir um alvo específico dentro de Moscou, eventualmente dificultando bastante a vida política da própria capital russa e assim por diante. Há um efeito psicológico nisso, talvez seja este o interesse da Ucrânia agora com esta incursão militar na região de Kursk, tá certo? E com esses ataques feitos com drones aí, contra estes espaços geográficos em específicos contra a Rússia, tá certo? Aliás, este é o maior ataque feito com drones por parte da Ucrânia contra a Rússia, conforme nós estamos observando. Ao mesmo tempo, também não dá para descartar que a vitória russa na região ao sul, especialmente na região do Dombás, tem sido bastante significativa. Mesmo a ideia ucraniana que muitos nós até comentamos aqui, ah, talvez o interesse da Ucrânia seja desviar tropas da Rússia, da região do Dombás, em direção, não é isso? A região ali do território de Kursk, para que a Ucrânia eventualmente obtivesse vitórias na região dos mil quilômetros de fronteira de guerra no sul, enfim, esta era uma discussão que nós tínhamos, né? Mas, por enquanto, não aconteceu isso. A Ucrânia não conseguiu fazer conquistas na região principal de seu território ali no sul, em Kersun, em Zaporizhia, as tensões continuam, os conflitos, mas a Ucrânia não conseguiu vitórias ali naquela posição geográfica, ok? Embora tenha conseguido se manter dentro do território russo e eventualmente trazer alguns estragos para a Rússia, conforme nós vemos aí na foto, na próxima, não é? Nesta imagem nós vemos dois padres ortodoxos na Rússia rezando, pelo menos a informação que se chegou até aqui, é que eles estariam rezando para que houvesse o controle do fogo na região da plataforma de combustíveis ali na região de Rostov, que está em chamas já há quatro dias, tá certo? Onde nós temos um prejuízo bastante considerável, tá bom? Aliás, a respeito da questão religiosa, nós vimos, inclusive, também a Ucrânia rompendo relação religiosa com a Rússia, porque nós temos ali a igreja ortodoxa, que é tanto a igreja russa quanto a ucraniana, uma das vertentes do cristianismo, enfim, e havia uma soberania, digamos assim, por parte da igreja russa em relação à igreja ucraniana, não é? Mas o entendimento ali da Ucrânia é de que a igreja ortodoxa russa dentro da Ucrânia estava sendo utilizada para coleta de informações, numa espécie de infiltração, tá certo? de espionagem para levar informações para a Rússia, e aí a Ucrânia vai romper esta relação religiosa também com a Rússia, tudo bem? Então, a igreja ortodoxa, que é uma das tradições mais incríveis e belíssimas que existem dentro do cristianismo, não é? Que está ali se fragmentando na região entre Rússia e Ucrânia, enfim. Vamos continuar acompanhando. Se você chegou até aqui, eu agradeço a sua presença, eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal e divulgue o conteúdo para as pessoas que gostam de geopolítica. E claro, divulgue o conteúdo, reitero, não é? Mas também venha estudar conosco, venha fazer parte da nossa comunidade geopolítica e aprender em profundidade e ter um ambiente para discutir com colegas a respeito da geopolítica. Bons estudos e até mais. Respeita a geografia. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.